Sandálias de grife, bonés, cordão de prata, uma chuteira de quase 800 reais. Tudo isso comprado com o dinheiro de uma das vítimas. Até agora, duas foram localizadas pela polícia. Todas elas eram abordadas e vítimas de sequestro relâmpago em supermercados de grande movimento em Goiânia. Eles abordavam as vítimas no estacionamento. Nos dois casos foi estacionamento em supermercado. Eles passavam a vítima para o banco de trás, onde a adolescente estava com a faca, enquanto o autor dirigia o carro da vítima. O casal foi localizado e preso pela polícia civil. Samuel Brito Moraes tem 21 anos e não tinha passagens pela polícia. A mulher dele, uma adolescente de 16 anos, também foi apreendida. Eles estavam com esta faca, que era usada para abordar e ameaçar as vítimas. Parentes do casal foram para a porta da delegacia quando souberam da prisão. Os dois vão responder por roubo qualificado. A delegada acredita que outras vítimas podem aparecer. Se tiverem mais vítimas de casos parecidos, que eles procurem a gente aqui no 5º DP para fazer reconhecimento dos autores.